O crime aconteceu em 18 de agosto deste ano, mas só agora foi solucionado. O Washington Vinícius Florencio do Egito foi morto pelo amigo, um soldado da Polícia Militar de Goiás. A investigação concluiu que o PM e o Washington passaram a tarde toda do dia 18 de agosto consumindo bebidas alcoólicas e cocaína. Ao anoitecer, ambos saíram para comprar mais droga, mas no meio do caminho eles poderiam ter se desentendido. O PM parou o carro e assassinou o amigo de infância com cinco tiros. O corpo de Washington foi encontrado num lote baldio. Depois de matar o Washington, o soldado de 25 anos saiu com o carro em alta velocidade. As câmeras de segurança registraram a fuga do local do crime. Ele foi até uma distribuidora de bebidas e abandonou o veículo. Testemunhas contaram que o policial, com uma arma na mão, teria rendido os ocupantes de uma caminhonete e os obrigado a levar para o centro da cidade. Com receio de alguém ter visto a ação criminosa, o PM ainda chegou a disparar tiros contra uma outra picape que passava perto dele. As marcas ficaram no veículo. Felizmente, os ocupantes do carro não ficaram feridos. No seu interrogatório, ele confirmou o tal espaço, porém utilizou a versão de que acreditou de estar sendo vítima de emboscada, tendo agido em legítima defesa. Ele confirmou também ter embarcado na caminhonete, conforme mostram as imagens de câmeras de segurança, no momento em que ele rende os dois ocupantes. Mas a versão dele é a de que ele teria pedido uma carona a esses indivíduos. Em relação ao episódio envolvendo os ocupantes da Saveiro, ele afirma não ser recordado o fato. A investigação concluiu ainda que a arma utilizada no crime é uma pistola .40 da polícia militar. O carro do soldado e a arma foram apreendidos. O policial está preso no batalhão Anhanguera, em Goiânia, à disposição da justiça. O soldado vai responder pelos crimes de homicídio qualificado, constrangimento ilegal agravado pelo emprego de arma de fogo e tentativa de homicídio.